o salve salve rapaziada que é o fernandes mais uma vez vamos pedindo galera se inscreve no canal deixa o like no vídeo beleza para fortalecer o nosso trabalho e hoje vou estar trazendo aqui um login no primeiro dia do aniversário isso mesmo primeiro aniversário do infinit magic upgrade ficando velhinho aí hoje completando um ano e olha o tanto de novidades que vai vir por aí galera vou estar mostrando aqui tudo que entrou o login aqui os prêmios de login nós vamos ter 14 dias duas semanas de prêmio de login vamos pegar uma cópia do mac uma pedra de conversão bastante energia viu tem energia aqui para farmar um evento inteiro bastante diamantes também evento de login ali com 14 dias dá para ficar coletando bastante recompensa ali vai estar ajudando demais esses recursos aí vamos ver o que que tem aqui esse aqui foi o que abriu agora do aniversário entrou ontem 11 da noite esse primeiro aqui ficou que eu já peguei do login diário pacote de férias o pacote de férias aqui são as promoções que a gente tem para estar comprando esses ovinhos aqui provavelmente serve para a gente estar abrindo e pegando aqueles baú exclusivo pegando obtendo os heróis né o paulinho noel e do jack tem também umas aulas aqui no pacote de promoção caríssimos e isso aqui foi o que eu já tinha pego e abriu dois juntos de suma e pegar aqui também os que são de graça né o passe de festas abriu aqui também o passe de festas a gente vai completando essas missões aqui para ir ganhando ponto e obtendo essas recompensas aqui do passe e aí por aquele valor ali 95 reais a gente pega os prêmios embaixo ali do vip tem bastante coisa a gente esfuma ali pedras amarelas as missões aqui reseta todo dia aqui que são os ovos ó aqui que a gente tem a chance de estar obtendo um herói exclusivo e também obter os baús aleatórios para a gente pegando heróis ó pelo evento aqui tem que abrir 30 desses primeiros ovos aqui que só aqueles que a gente pode comprar na loja tá coloca os 10 aqui que são os 10 que eu tenho de graça vai ganhar dois ovos ali de madeira não sei aqueles os ovos ali do meio só que os ovos do meio parece que tem que abrir 25 para pegar a recompensa é bastante coisa sendo que abrindo 10 eu só ganhei um então teria que abrir uns 250 do primeiro para pegar 25 ali numa média aceitável bastante coisa isso sem considerar uma soft extraordinária né uma soft padrão ali é bastante coisa o outro dois aqui desse outro meio então esse ovo do meio pelo visto tem a chance de ver o ovo de diamante se dropar o ovo de diamante seria o dream né olha lá tem oito porcento de chance de ver um ovo de diamante e isso é que é o auge mas aparentemente tem que estar dando sorte mesmo comprando aqui todos os ovos tem ali o garantido né são 30 no primeiro depois se comprar mais uns 250 do primeiro você garante o segundo mas isso aí de uma forma garantida né e se você der muita sorte pode ser que você garanta os ovos do próximo nível antes porque tem aquela chance de 8% de chance de estar vindo você tem que estar gastando bastante coisa ali então ó esse daqui é o modo que a gente faz os desafios né faz umas coisas aí de raciocínio lógico para estar pegando as recompensas e é aqui que a gente pega o olho lendário o olho lendário aqui é o auge do evento principalmente para free to play muito importante esse olho aqui tem também suma, energia ali tem food né mas o auge é esse ovo lendário aqui no princípio tem que pegar todos que aparecem paralisa nesses eventos aqui principalmente aí quem tem a conta um level mais baixo pode estar pegando essas bênçãos ali buffs para estar passando com mais tranquilidade está concluindo ali dentro dos dias né para garantir o olho todo mundo pode estar garantindo a conta iniciada né na semana pode estar pegando ali e aqui a conclusão mágica que a gente está com o herói novo aqui limitado nessa conclusão aqui para ir até o andar 20 e tantos ali tem aqui a referência ó a referência ficou muito fácil só a gente olhar ali as referências e ir ligando as peças ó essa daqui de baixo esticadona 4 peças deitada já tem aqui também ó se vai só ligando ali vir na referência vira e mexe faltam outra mas é normal se for seguir na referência o aproveitamento é bem alto mesmo essa aqui é o herói exclusivo né que está para a gente obter ali no final da conclusão mágica e provavelmente virá também no banner milagroso aí final de semana sexta-feira em diante parece ser bem interessante tá tem bastante coisas que os delas aqui muita coisa mesmo ela faz é um tanque ali da classe da irmandade parece que vai ser bem interessante essa herói na nova aí mas se é exclusivo no e0 não sei como é que vai rodar não com 3 exclusivo ela vai rodar legalzinho a maioria dos heróis com 3 exclusivos roda bem né vamos aguardar para ver o feedback aí o que a galera tá achando dessa herói na nova tem esse lance aqui também ó para poder a gente ir fazendo as compras e desbloqueando a compra seguinte até chegar ali em um olho lendário mas pelo visto sai muito caro e é isso galera o aniversário chegou aí o primeiro dia tem várias recompensas principalmente de login diário para a gente ir pegando então frente o play ali tem que pegar o olho lendário tá pegar os resets ali comprar os ovos todos os dias para poder garantir o herói limitado e tamo junto galera um abraço nos vemos no nosso próximo vídeo até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí